E aí, galerinha? Chega mais com a Marcelinha, que hoje eu tenho aqui três ovos deliciosos da Cacau Show. Esse aqui é o Kids, que vem com a almofadinha do perna longa. Esse aqui é o Dreams Cooks Cream. E esse aqui é o Cooks Cream, branco crocante. Qual será o primeiro ovo que a Marcelinha vai abrir? Vamos descobrir. Mamãe mandou eu escolher este daqui. Mas como eu sou teimosa, eu vou escolher este daqui, o de criança. Vamos abrir primeiro o do perna longa. Deixa eu colocar aqui embaixo. E atenção, vamos abrir este ovo aqui delicioso do perna longa. Custou a bagatela de R$ 129,90. Ai, gente, mas o coelhinho é muito fofo, olha isso. Ai, tem as edições aqui do Piu Piu, do Frajola e do perna longa. A Marcelinha pegou o do perna longa. Vamos abrir aqui. My God. Ai, força na peruca. Ai, não quero rasgar não, gente. Ai, consegui. Hum, vem alguma coisa dentro. Ponto pra Cacau Show. E vem um brinquedo muito divertido. Ai, gente, eu acho, pelos vídeos que eu estou assistindo de ovos, o da Cacau Show é que vem o melhor brinquedo. Olha isso, gente, essa almofadinha aqui, coisa mais fofa, gente. Eu amei, é muito fofa, muito linda demais. Ai, meu coelhinho fofo. Ai, agora vamos ao chocolate. Hum, vem um brindezinho aqui. Vamos abrir para ver. Ai, my God. E atenção, criança já fica feliz porque, ó, faz barulho. E olha o nosso ovinho. Ai, deixa eu ver aqui. Vem um copinho aqui dentro, gente. Vamos abrir o nosso ovo. Ai, vem um bombonzinho aqui, ó. Hum, vamos provar. Hum. Muito bom, gente. Hum. Agora vamos ver o ovo. Hum. 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 Muito bom. Cacau Show de 0 a 10. 10! Porque a almofadinha do Pernalonga é muito fofa e eu vou dormir com ela. Agora nós temos aqui o Cookies Cream Dance. Olha que luxo, gente, essa caixa. E temos esse aqui, hum, que é o Cookies Cream. Ele é crocante branco, para quem gosta de chocolate branco. Vamos lá. Mamãe mandou eu escolher este daqui, mas como eu sou teimosa, eu vou escolher este daqui. Vamos abrir esse aqui, esse aqui é o melhor e vai ficar por último. Vamos abrir esse aqui. Custou R$ 54,90. Vamos... Ai, gente, faz barulho. Já deixa a criança feliz. Ai. Ou você adulto também. Vamos lá abrir o Cookies Cream. Vamos ver a nossa dele, gente. Será que vai ser bom? Esse aqui já é um ovo bem maior, galerinha. Olha isso. Ai, vamos abrir aqui. Com toda cautela. Ai, gente, ele vem com gotinhas de chocolate. Olha isso. Parece um ovo da alma, tá, gente? Olha que lindo. E vem o S aqui da Cacau Show. Ai, gente, a Cacau Show é a melhor. Ai, gente, veio cheio de bolinha aqui. Vamos abrir para provar. Hum, que delícia. Hum, deixa eu ver se consigo morder uma na metade. Ai, vem com chocolate por dentro. Hum, muito bom. Tomei mais, irmã. Hum. Olha só, gente, o ovo por dentro. Assim, é meio fininho, né? Mas é uma delícia. Vamos provar. Ai, é tão facinho. É quebrar ele, gente. Tem uns ovos que é tão difícil de quebrar. Hum. 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 Muito bom. Hum. Hum. Gente, sinceramente, eu acho que a Cacau Show é a melhor de todas. Hum. Hum, vamos ver a nota desse aqui. Hum. Para quem gosta de chocolate branco, é nota 10. Mas eu, no caso, eu prefiro o chocolate preto. Então, vai ser 9,5. Mais 10 de 9,5, tá? Muito bom. Hum. Devido. Agora chegou a vez deste aqui. Dreams Cooks Cream. Ai, gente. Esse aqui foi a bagatela de R$ 89,90, gente. Mas essa caixa aqui... Ai, gente. Tá um luxo, né? Vamos abrir aqui. Gente, parece o ovo da galinha dos ovos de ouro. Olha isso. Olha que luxo, gente. Olha que coisa mais chique. Hum. Nossa, bem pesado, hein? Ai, gente. Parece que tá meio quebradinho aqui. Não. Pior que tá mesmo. Gente. Olha isso. Que lindo. Maravilhoso. Esse aqui não veio com nada dentro, gente. Nem um bombonzinho pra contar a história. Mas vamos provar aqui, ó. Hum. Esse aqui é chocolate, né? E o chocolate branco por dentro. Hum. Gente, é tão grosso que não dá nem pra... Vamos provar aqui, só. Hum. Olha isso. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Nota 10. Mas a Marcelinha vai falar pra vocês o que eu mais gostei. O que eu mais gostei foi do Pernalonga. Dá uma olfadinha. Esse aqui foi o que eu mais gostei, gente. Eu achei o mais legal, o mais divertido. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa muito like e muito coraçãozinho. Beijo. Gente, feliz Páscoa. Tchau. Ai, eu vou ficar aqui, ó. Só me deliciando. Hum. Ha, ha, ha.